Salve, salve meus queridos que assistem meu canal, o meu nome é Leonardo Teixeira e estamos começando mais um vídeo para o canal Minha Existência, tudo bom com vocês? Hoje eu tô com sangue no olho meu irmão, porque hoje o tema é bom, o tema da polêmica, o tema das discussões, eu vou falar sobre Preconceitos na sociedade Você que está aí no outro lado da telinha, você que está me assistindo agora, pense, não precisa responder, só pense Você tem preconceito? Você faz comentários preconceituosos no dia a dia sem perceber? Você, em algum momento, fala coisas da boca pra fora, solta frases sem pensar? Se você quer descobrir a resposta, se você quer refletir um pouco mais sobre o tema, fica aqui comigo Se esse vídeo é teu final, cara, não sai, relaxa aí e fica E pra aproveitar um balo, pra aproveitar esse prazer que você tá assistindo ou não Fica aqui comigo e se inscreve no canal, né? Bem aqui onde tá escrito, inscrever-se, fácil, fácil, se você tá gostando dos meus vídeos, se inscreve no canal E dá um like, se você gostar do vídeo, dá um like e se você não gostar do vídeo, não dá um like Às vezes as pessoas assistem os vídeos e não curtem, não se inscrevem, não comentam nada E eu vou saber se tá gostando, se não tá, se você não tá gostando também Deixa o comentário aqui embaixo pra falar sobre o que eu posso melhorar, sobre o que eu não posso Que é sempre bom ouvir críticas construtivas, beleza? E eu também vou deixar todas as minhas redes sociais aqui Então, gente, eu vou falar um pouco de frases preconceituosas que a gente fala no dia a dia e nem percebe De quando a gente semeia o preconceito, de quando a gente espalha isso sem ao menos perceber E aí, véi, beleza, cara? Você não vai trabalhar amanhã? Amanhã você tem serviço? Como que vai ser? Pô, véi, amanhã eu não trabalho, cara Ixi, amanhã é dia de branco Não, amanhã é dia de branco Amanhã é sossegado Porra, como assim, cara? Já na primeira frase Amanhã é dia de branco, amanhã eu não trabalho Porque, primeiro, vê o que eu pensei Não sei se o preconceito está na minha cabeça Amanhã é dia de branco, por quê? Ele tá se referindo a pessoas da cor branca, da cor clara que não trabalha Ou amanhã é dia branco, porque amanhã é dia bom Tipo, na entonação ou do jeito que falar Eu já vi várias pessoas falarem isso, então por quê? Se fosse pessoas de outra cor, de outra raça Trabalharia só as pessoas de branco que não trabalham Ou seria o dia ruim, porque é de outra cor? Estranho, né? Cara do céu, que merda de serviço que você fez, cara Meu Deus do céu, que serviço de preto Olha isso, cara Eu falei pra você fazer de um jeito e você fez de outro Que serviço de preto que você fez E aqui temos mais uma frase preconceituosa Me diga uma coisa, você que tá assistindo Eu aposto que você já ouviu essa frase Que serviço de preto Então, peraí, calma, calma Vamos pensar Quer dizer que só a pessoa negra faz serviço mal feito? E a subjetividade? E a cultura? Quer dizer que todo mundo que tem pele escura Faz um serviço mal feito? E todo mundo que tem pele de outra cor? Parda? Branco? Não faz pele clara? Só faz serviço bom? Vamos para a próxima frase Porra, cara Eu achei uns produtos legais aí pra gente comprar Achei Você viu que estão vendendo órgãos, velho? Estão vendendo órgãos, cara Órgãos de pessoa, velho Show de bola Eu achei pra gente comprar Pra estudar anatomia Pra fazer umas experiências legais, velho É mesmo, cara? Porra! Que show de bola E aonde que você achou isso? Essas coisas ilegais Essas coisas que não pode Mas que a gente pode usar muito, velho Aonde que você achou? Ah, velho Achei no mercado negro, cara No mercado negro tem tudo que não pode What? Como assim, cara? Por que esse mercado clandestino Essa coisa que não pode Essa coisa proibida O nome é mercado negro Vocês já viram como as coisas são pejorativas E a gente usa Não tinha dinheiro E nem percebe Por que mercado negro Não podia ser mercado parco Mercado branco Ou sem usar raças Pode usar qualquer outra expressão Mercado ilegal Mercado sujo Mercado proibido Por que mercado negro? Alguém pode me responder isso? Próxima frase Cara, é sério, velho Eu não tenho nada contra gay Eu gosto deles Eu não tenho nada contra gay Mas Velho Presta atenção Quando vem esse mas Pode saber alguma coisa Que a pessoa tá usando Parece que um mecanismo de defesa Digamos aí O pessoal da psicologia Que ela tá usando uma negação Ela sabe que ela não gosta Ela sabe que ela não concorda Ela faz todo um contexto Faz todo um contexto Ah, eu não tenho nada contra gay Ah, eu não tenho nada contra gay Mas E aí vem um monte de coisa, né? Então por que ela não fala Não, eu não gosto Ou sei lá o que Mas Esse mas Quando vem alguma coisa Esse mas Com um tom de continuidade Quando a pessoa vai falar É porque é desculpa Que usa alguma coisa Preste atenção que eu já vi isso Muitas vezes no dia Nossa, cara Você viu lá Ele é gay, velho O cara é gay Mas ninguém diz Ele se veste igual a todo mundo Não dá pra dizer que é gay, cara Igual a todo mundo ele se veste Como assim? Como assim? Eu não sei o que as pessoas Têm na ideia Às vezes pensam em gay Como assim ele se veste igual a todo mundo? Ele fala Então quer dizer que gay o quê? Todo gay tem que andar com uma melancia na cabeça? Toda pessoa que tem essa opção Tem que andar com um abacaxi na cabeça? Ou tem que andar pelado? Ou é que nem falava Que todo gay tinha AIDS Ou que todo não sei o que lá Pera aí, gente Então quer dizer Não, ele não parece gay Ele se veste igual a todo mundo Como que? Eu fico pensando Quando uma pessoa fala isso Eu já ouvi essa frase também Eu fico pensando Quando uma pessoa fala isso O que ela pensa Como que um gay se veste? Eu acho que na cabeça Não sei, cara Pode ser preconceito da minha parte também Mas talvez na cabeça da pessoa Ela ache que todo gay Se veste igual a drag queen Ou alguma coisa assim Cara Você pode ter sua opinião Tudo Mas isso um pouquinho Não seja tão bobo Obrigado Sociedade agradece Vamos para a próxima Nossa, amiga Você viu? Nossa, cara Ele é tão bonito Que homem lindo Lindo, lindo Nem parece que é gay Nossa, eu olhei Aquele homem bonito Bem arrumado Nem parece que é gay Então quer dizer Que todo gay Seja ele do sexo masculino Ou feminino Tem que ser feio Nossa, ele é tão bonito Ou ela é tão bonita Eu usei um exemplo Do sexo masculino Porque geralmente as pessoas Usam o exemplo do sexo masculino Mas pode Claro, também do sexo feminino Ele ou ela é tão bonito Nem parece que é gay Quer dizer Então que a pessoa Tem que ser feio Para ter essa opção sexual Explique melhor isso Vamos falar sobre isso Quer dizer que a pessoa Tem que andar mal arrumada Para ter essa opção sexual Quer dizer que todo O gay não se cuida Ou que tem que ter um código Ou alguma coisa maior Que fala Essa pessoa é gay E tem que ser identificada Não sei E eu gostaria de deixar bem claro Que eu não quero fazer Nenhum tipo de apologia Não, de maneira nenhuma Eu só quero mostrar Que muitas vezes Nós fazemos preconceitos Fazemos frases preconceituosas Sem ao menos perceber O que nós estamos falando Então também temos outros tipos De preconceito Não é só contra gay e negro Falar Ai meu Deus Ele só fala de gay e negro Já está batendo isso Somos coitadinhos Não, não Espera aí Eu só estou mostrando Frases preconceituosas Também temos preconceito Contra loira Contra gordo Contra servidor público Contra nordestinos Mas isso É assunto para os próximos capítulos Se você gostou desse vídeo Se você quer ver mais Sobre esse vídeo Se você quer ver mais O próximo vídeo Sobre preconceito Dá um feedback para mim Fala se você gostou Comenta aqui embaixo Dá um likezinho Se inscreve no canal Porque assim eu vou saber E eu gostaria de deixar bem claro Gente Que eu não estou falando Que eu não faço Muitas vezes Eu faço isso Sem ao menos perceber São frases E esse meu objetivo É mostrar que às vezes A gente fala frase Tipo Mas é um viado mesmo E nem percebe Que isso é preconceituoso Nem percebe Como a gente usa Esses termos De forma pejorativa Beleza galera Se você gostou desse vídeo Volta aqui para o canal Volta Você de casa Cara Sinta-se em casa Assiste os outros vídeos Que estão todos aqui Entra nas playlists Compõe os outros vídeos Eu falo sobre vários temas legais Vou colocar esse tema Na minha playlist Escrito Compartilhe conhecimento Então compartilha esse vídeo Compartilhe teu conhecimento Não só o meu conhecimento Beleza Um beijo E Tchau